Esse é o Sekirro, porra É o cara aí, Mandela, caralho O DJ do baile vai te, vai te bo-bo-bo-a sentar É book, book, na que a cadeia leva O DJ do baile vai te botar pra sentar É book, book, na que a cadeia leva O papo na perereca É book, book, na que a cadeia leva O papo na perereca É book, book, na que a cadeia leva O papo na perereca É book, book, na que a cadeia leva É buto